Eles acham de uma empresa que teve, no ano passado, um resultado líquido de 640 milhões de reais, que triplicou nos últimos anos o seu lucro e que mesmo assim conseguiu demitir 36% dos seus funcionários e dos seus colaboradores. Pois é, a gente tem agora mais um exemplo daquela empresa que quer maximizar os lucros a qualquer custo, mesmo que ao custo da qualidade de um setor que é estratégico. Quando falta energia elétrica, o prejuízo para a cidade, para a população é gigantesco e está faltando luz há mais de três dias, dependendo do local. E isso, claro, é efeito de uma empresa que está tentando diminuir o número de funcionários para lucrar cada vez mais. Eles tinham 23 mil colaboradores, caiu para 15 mil nos últimos tempos. Os funcionários, eles diminuíram de 6.400 para 3.800. Os terceirizados caíram de 17 mil para 11 mil. Então, é claro que uma empresa que está cortando o número de pessoas que atuam nela, enquanto, inclusive, aumenta o número de usuários, que aumentaram em 7% nesses últimos tempos, mesmo assim, mesmo com o aumento de lucro, com o aumento de demanda, eles vão lá e diminuem o número de funcionários. Então, o resultado, claro, é esse. A gente teve essa tempestade que derrubou mais de 160 árvores pela cidade de São Paulo. E o que falta, basicamente, é gente da companhia para desligar a energia elétrica e deixar que a cidade recolha essas árvores para que eles possam restabelecer a fiação, os fios elétricos. E a gente sabe que é outro problema de São Paulo, é que poucos, acho que 7% só da fiação é aterrada. O restante é aquela que passa ali por cima da cidade e que está sob o risco de árvores que possam cair sobre elas, que foi, basicamente, o que aconteceu. E não tem gente, falta empregado, falta funcionário, falta colaborador da Enel para ir lá desligar a energia e deixar que a cidade retire as árvores. Então, está essa confusão. Eles têm um prazo que eles se comprometeram, a Enel, de conseguir resolver tudo isso até a terça-feira. Portanto, até amanhã. Eles se comprometeram com o prefeito da cidade, com o Ricardo Nunes. Veremos se conseguirão fazer isso, porque, por hora, como informou há pouco a Gabi e o Chico, 400 mil residências seguem, sim, a energia elétrica.